A jornalista Vera Magalhães, ao tentar se defender dos deputados Douglas Garcia e Gil Diniz, acabou se complicando após divulgarem em suas redes uma possível sonegação de sua parte. A confusa jornalista Vera Magalhães, que recentemente pediu que Bolsonaro fechasse a fronteira inexistente com o Chile, acabou se enrolando na tentativa de se defender das críticas do deputado estadual Douglas Garcia. Os deputados Douglas Garcia e Gil Diniz foram à Fundação Padre Anchieta para apurar o recebimento da jornalista, que já entrou em atrito com o presidente Bolsonaro várias vezes. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Douglas Garcia divulgou o recebimento da jornalista. E a Fundação Padre Anchieta, como muitos sabem, é uma fundação que recebe subvenção do Estado. E o interesse público, ele é tratado através do princípio da publicidade e da transparência. Então, trouxe aqui a sacolinha da TV Cultura, queria ver o que está dentro da sacolinha da TV Cultura. Vamos abrir aqui a informação a respeito do quanto é recebido pelo salário da senhora Vera Magalhães. No exercício do nosso mandato, eu e o deputado Gil Diniz fomos da parte da manhã até a Fundação Padre Anchieta e buscamos essa informação que a população do Estado de São Paulo e que o povo brasileiro tanto precisa saber. A senhora Vera Magalhães, ela recebe a bagatela de meio milhão de reais pelo contrato com a Fundação Padre Anchieta para falar mal do presidente da República. Sendo, é claro, que a Fundação Padre Anchieta recebe 100 milhões por ano pelo governo do Estado, o senhor João Dória. 100 milhões de reais que saem do seu bolso contribuinte do Estado de São Paulo. Nós temos aqui a senhora Vera Magalhães, que recebe ao mês o teto do salário do governador do Estado. Em suas redes, a jornalista divulgou o seu contrato e afirmou que irá processar os responsáveis pela divulgação. Entretanto, a confusa jornalista, que já mostrou ter uma baixa capacidade interpretativa, não percebeu que, na verdade, divulgou exatamente o que os deputados Douglas Garcia e Gil Diniz apontaram. O deputado Douglas falou claramente que se tratava de um contrato. E Vera, todos nós já sabemos que você não gosta do Bolsonaro. É nítido, minha cara. Você não precisa esconder isso, mesmo sendo uma jornalista. E é fato notório que você gasta boa parte do seu tempo no seu programa semanal com duração de apenas duas horas só para falar mal do atual presidente. Entretanto, até o discurso não se sabia o período do contrato da jornalista. Se fosse dois anos, teríamos 528 mil reais. Ou seja, 12 meses vezes 22 mil reais. batendo com as informações de Douglas. Entretanto, a perdida jornalista divulgou o período do seu contrato. Portanto, ela não está recebendo 500 mil reais para falar mal do Bolsonaro. Mas sim, 792 mil reais para usar o seu tempo jornalístico para falar mal de Bolsonaro. Agora, qual será o discurso de Vera? Eu vou processar vocês para o fake news. Eu não ganho mais de 500 mil para falar mal do Bolsonaro. Eu ganho quase 800 mil para falar mal do Bolsonaro. E quando você achou que a jornalista já havia extrapolado os limites do vacilo, ela publicou em seu Twitter a nota fiscal mensal de prestação de serviço. O código de serviço na nota fiscal é o 3158. E consultando a tabela de códigos de serviço de São Paulo, descobrimos que o serviço que Vera cadastrou foi de datilografia, digitação, esternografia, expediente e secretaria em geral, telemarketing, redação, edição, revisão, apoio e infraestrutura administrativa. Quando certo, segundo sua atividade, seria o 2534, que na tabela é referente ao trabalho de serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. Agora a questão é, será que a jornalista é tão confusa a ponto de achar que trabalha como uma secretária ao invés de uma jornalista? A verdade é que essa prática considerada ilegal por lei é um velho instrumento dos sonegadores de impostos. Se Vera Magalhães declarasse seu serviço como de jornalista, sua carga tributária seria de 16,30%, optando, é claro, pelo Simples Nacional e com base em seu faturamento anual. Declarando seu serviço pelo número 3158, os impostos caem para 7,65%, podendo sonegar mensalmente, segundo seu faturamento, R$ 1.903 por mês. Segundo as leis municipais, excluir ou modificar as características essenciais de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou de evitar ou deferir o seu pagamento, prestar informações falsas induzindo a erro na apuração do imposto devido é crime de sonegação. Por isso, esperamos mais explicações da jornalista Vera Magalhães. Principalmente sabendo que a cada resposta, ela se complica a mais. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol da verdade. O que é isso?